João Neves, médio que tem estado em grande destaque no Benfica, é alvo de interesse de clubes da Premier League. Mas o jornalista Anton Stanley da Talk SPORT sugere que o jogador ainda precisa de evoluir antes de dar o salto para a Inglaterra. Benfiquista, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora. E ative o sininho das notificações na opção Todas e receba em primeira mão as notícias do nosso glorioso. Em declarações ao jornal Record, Anton Stanley manifestou as suas dúvidas sobre a capacidade do jogador em se integrar de imediato numa equipa como o Manchester United, comparando com o Enzo Fernandes, que se adaptou rapidamente no Chelsea. O jornalista da Talk SPORT considerou ainda que Neves precisa de evoluir um pouco mais e que o Manchester United, considerando a sua situação atual, talvez não possa oferecer o tempo necessário para tal evolução. Stanley destacou ainda a necessidade do clube inglês em repensar o seu meio campo, apontando o desempenho fraco dessa zona do terreno e possíveis mudanças, incluindo a venda de Casemiro. João Neves, avaliado em 20 milhões de euros, registra esta temporada 18 partidas pelo Benfica, tendo sido autor de um golo e uma assistência. Na segunda metade da temporada passada, durante a qual fez a sua estreia na equipa principal dos encarnados, participou em 20 jogos, marcando um golo e feito uma assistência para outro. O camisola 87 do Benfica tem atraído a atenção de alguns tubarões europeus, especialmente de clubes da Premier League. Liverpool, Manchester United, Arsenal e Manchester City estão entre os clubes que demonstraram interesse no jovem talento das aguias. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!